Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora da Luísa Trajano, que disse que está quebrando. E não duvido não, eu falei para vocês, todo o comércio aqui no Brasil está bem mal das pernas, aliás, no mundo todo. Esse fenômeno de transposição do comércio, do comércio físico para o comércio eletrônico, acabou tendo uma super estimulada durante a pandemia, muito mais gente começou a fazer compra eletronicamente e dessa forma isso botou uma pressão muito grande nas redes de varejo aqui no Brasil. E o pior dessa história é que eu não vejo muita saída não, o que vai ter que acontecer é uma diminuição muito grande desse mercado aí, a solução vai ser essa. Enfim, ela está reclamando a questão dos juros, os juros podem resolver o problema? Pode dar uma ajudada para eles, certamente se o Roberto Campos Neto diminuir os juros, vai facilitar um pouco mais os empréstimos, mas ainda vai ser muito pouca diferença para o consumidor final, os juros no Brasil estão em 14%. Se ele for diminuir, ele vai diminuir 0,25, 0,5 ponto percentual, que é o que geralmente os bancos centrais fazem, não vão diminuir muito. E aí o que vai acabar acontecendo? Pode fazer alguma diferença? Para o consumidor até pode, mas não é uma diferença enorme. Além disso, você leve o outro caso, que é o fato de que muitas lojas lacraram, e quando elas lacram, eu pelo menos paro de comprar, então o Magazine Luiza, eu cortei da minha relação de lojas que eu compro, não compro mais nem alfinete lá, e isso você acaba tendo problemas, como ela está dizendo. Vamos entender o que ela quis dizer aqui com admite medo de quebrar. Quando o empresário fala que está com medo de quebrar, meu amigo, sai de perto, porque isso pode ser uma profecia autorealizável. Essa notícia foi sugerida por Haddad, tributando sua carga pesada, eu sou o Peter Parque, o amigo da vizinhança, e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Ela teve uma reunião com o Roberto Campos Neto, lá no IDV, Instituto de Desenvolvimento do Varejo, e teve uma choração danada lá, porque não é só a Magazine Luiza que está mal. Eu já falei para vocês, tem falado isso aqui, várias empresas do varejo no Brasil estão mal. Começou com as lojas americanas, que era uma superpotência do varejo no Brasil, e em janeiro basicamente quebrou, já decretou falência e coisa e tal. A lojas Marisa também está mal das pernas. O varejo como um todo está muito mal no Brasil. E o porquê que está mal é aquilo que eu falei para vocês, é a questão justamente da transição do comércio físico para o comércio eletrônico. A gente sabe que a tendência no futuro é tudo ser eletrônico. Cara, é muito mais fácil você comprar as coisas eletrônicas, é muito mais prazeroso a experiência, você não precisa ficar se deslocando, andando em rua com um monte de gente, com calor danado e coisa e tal. E o benefício que você tem de comprar as coisas pessoalmente, que é você poder olhar a coisa que você está comprando ali, coisa e tal, no final das contas não é nem tanta diferença assim na coisa. Mas enfim, ela disse que já ligou mais de 20 vezes para o Campus Neto, pedindo a redução da taxa de juros. A taxa de juros hoje está em 13,75%, é o que eu falei para vocês. Pode ser que caia agora? Pelo que eu estou ouvindo do Campus Neto, provavelmente nessa próxima reunião ele vai ou já baixar alguma coisa, ou pelo menos indicar que na reunião seguinte vai baixar alguma coisa. Agora, deve baixar pouquinho, deve baixar 0,25%, talvez 0,50%. Mas ainda vai estar muito caro os juros, né? Aí isso deve ser um processo gradual que vai diminuindo até chegar num valor mais aceitável lá. Vai fazer diferença para o comércio lá na ponta das pessoas comprando? Não creio que não. Esse ano ainda não, talvez para o ano que vem, né? Então, é aquilo ali. Ela fala assim, não, porque o varejo puxa tudo, a indústria, a produção e coisa e tal, e eu não sei se ela fala com tanta propriedade assim não, porque eu acho que o varejo online está funcionando muito bem, continua vendendo muito bem, né? Estamos tendo excesso de produto e a indústria não tem onde colocar. Aí, isso aqui, ela está fazendo uma referência de uma teoria do Keynes, né? O Keynes tinha esse negócio de excesso de produção. Segundo ele, era o problema que exigia que o governo imprimisse dinheiro, né? Por que que é o excesso de produção? Ele fala assim, vamos supor que uma empresa produza 10 carros, mas 11 pessoas queiram comprar o carro, né? Então, as 11 pessoas vão comprar os 10 carros, uma pessoa vai ficar sem carro. Mas, beleza, né? Aquilo ali, as 10 pessoas que tinham mais dinheiro compraram o carro, pronto, não sobrou nada, não se perdeu nada ali. Agora, vamos supor que a empresa produziu 10 carros, mas só 9 pessoas querem comprar aquele carro. Aí, o que que acontece? Um carro vai ficar sobrando. E aí, o que ele fala é isso. Essas coisas, esse excesso de produção, essa é a teoria do Keynes, tá? Ela está fazendo uma referência a essa teoria aqui. Essa coisa de excesso de produção leva que... Aí, esse carro fica abandonado, porque ninguém quer comprar aquele carro, aí fica velho, não tem mais como vender e coisa e tal. Então, essas perdas que acontecem ao longo do tempo, é o que o Keynes usa para justificar que o governo tem que imprimir dinheiro. Por quê? Porque, justamente, é para você equalizar a coisa, né? Para compensar esse dinheiro que foi perdido na produção desse carro, que nunca foi usado por ninguém, no final das contas. É uma lorota completa, não tem nenhuma lógica isso daí. Até porque, se você tem 10 carros e só consegue vender 9, tem uma solução muito fácil para isso, que é baixar o preço. E é o que eu falo para ela aqui, né? Que, ah, estamos com excesso de produto. Ô, porra, baixa o preço. Baixar o preço, certamente vai vender os produtos, né? Mas aí ela não quer, ah, não, aí não dá, coisa e tal. Tem que assumir, então, que você fez a compra errada. O empresário errou ao comprar aquele produto em excesso e tem que assumir o erro vendendo mais barato para compensar e assumir o prejuízo. O prejuízo veio da decisão errada de comprar tantos produtos assim, né? Então, ela está fazendo referência a isso daqui para dizer que a solução tem que ser do governo, né? Porque o excesso de produção lá do Keynes é um problema que, segundo ele, se resolve com o governo imprimindo dinheiro. E nem sempre esse remédio amargo também resolveu a inflação. Resolve a inflação exatamente porque cria. Essa é a pressão que tem que criar para baixar o preço. Repara, ela poderia fazer isso se ela está com excesso de produtos que ela não consegue vender. Se ela baixar o preço, ela vende, né? Faz promoção, vende sim. É que, nesse caso, eles não querem isso, né? Pô, se fizer promoção, acaba ficando sem lucro, né? O lucro fica baixo. Então, esse é o problema, essa que é a briga aqui. Ela quer que o governo resolva o problema dela quando o problema é exclusivamente dela. E lembra, o governo resolver o problema dela significa cobrar de todos nós, de toda a população brasileira para resolver o problema dela, né? Por isso que eu acho que, tomara que o Campos Neto não abaixe os juros ainda, ele pode deixar nesse valor agora de 13,35 e indicar que vai baixar 0,25 na próxima reunião do Copom. Eu acho que seria a coisa mais sensata a fazer, mas não sei. A pressão política sobre ele está muito grande, realmente, para ele já começar a baixar os juros. Pode ser que ele já faça isso, né? Agora, o que eu digo é o seguinte. A Magazine Luiza vai quebrar? Eu não duvido não, tá? É o que eu falo. Todo varejo brasileiro está com problema, né? Aqui, ela falando aqui que estamos com excesso de mercadoria. Excesso de mercadoria é só porque você não quer baixar o preço. Se baixar o preço, vende. Acaba o excesso de mercadoria. Aqui, a Federação dos Logistas, diretores logistas e coisa e tal, está dizendo aqui que o varejo brasileiro é o que tem mais perdas no mundo. E é verdade, exatamente, né? A pandemia colocou isso daí como... O mundo todo teve muitas perdas por conta disso. A transição para a economia digital foi muito mais rápida para todo mundo por conta da pandemia. E o varejo brasileiro tem problemas. Por quê? Porque o varejo brasileiro é mal estruturado mesmo. A gente tem aqui... O pessoal é muito resistente a baixar preço aqui, né? Lá nos países dos Estados Unidos, na Europa, no país de primeiro mundo, o pessoal, quando tem excesso de mercadoria, baixa o preço. É a solução econômica da coisa, né? Enfim, mas é aquele negócio. Eles querem a solução estatal, né? Então, está pedindo lá que o Campos Neto sinalize redução de juros e coisa e tal, e que vai fazer isso daí. Eu não torço para o Magazine Luiza quebrar, não, tá? Eu acho que isso é uma grande maldade, isso é uma coisa ruim para a economia como um todo. Qualquer grande empresa que quebra acaba prejudicando a economia como um todo. Mas eu tenho que confessar que eu não gosto tanto assim da Luiza Trajano, principalmente pela atuação política dela, né? Então, se ela quebrar, eu também não vou ficar tão triste assim, não. Enfim, mas eu acho que o Roberto Campos Neto vai sim sinalizar a diminuição dos juros. O mais provável é isso, né? Vamos ver como é que vai acontecer. E é isso daí. É um problema que eles estão... Tem um outro problema nessa história aqui, né? Que é o fato dela falar que está com medo de quebrar. Isso não costuma ser uma coisa que muitos empresários digam, tá? Por quê? Se você fala que está com medo de quebrar, aí o cara que te empresta dinheiro, ele fala assim, hum, eu acho que eu não vou te emprestar dinheiro não, é porque você está falando que está quebrando, né? Se você empresta dinheiro para quem está quebrando, você sabe, você corre o risco de perder o seu dinheiro que você emprestou, né? Então, quando o empresário começa a dar sinal de que está quebrando, aí que ele quebra mesmo. Costuma ser uma profecia autorealizável, porque as pessoas começam a pensar assim, eu ia comprar na Magazine Luiza, mas se eles estão quebrando, eu posso não receber, né? Eu posso pagar pelo produto e acabar não recebendo o produto. Então, é melhor comprar na loja XYZ, que não tem problema, né? Ou o pessoal que faz empréstimo, que empresta dinheiro para a Magazine Luiza, pode pensar da mesma forma. Até o fornecedor, o cara que vende produtos para a Magazine Luiza, né? Esses fornecedores, tipicamente, eles vendem para receber em 30, 60, às vezes até 90 dias depois de terem entregue o produto, né? E aí o cara começa a fazer a conta. Bom, ela está falando que está com medo de quebrar, né? E se eu vender esse troço para ela, pode ser que eu acabe não recebendo essa fatura mais adiante. Então, eu não sei não. Acho que a dona Luiza Trajano cometeu um ato aqui bastante complicado para o futuro da empresa dela. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. E aí